O Buí está até nervoso, porque chega a bebida e fica assim. E hoje assim pra você, Toguro, qual é o maior objetivo do Toguro futuramente? Eu acredito que as pessoas evoluem a cada dia. O Toguro de hoje é mais evoluído que o Toguro de ontem. Então eu amejo muitas coisas na minha vida. E hoje eu amejo que a Mansão Maronva seja o maior canal de influenciamento brasileiro. Então pra chegar lá eu tenho que trabalhar. Então eu amejo ser o maior canal de influência Brasil, pai. Sim. E quanto tempo demorou pro canal, assim, o seu projeto começar a te dar lucro mesmo? Pô, eu passei três anos da minha vida gravando porque eu amo. Eu gravo vídeo até hoje porque eu amo, né? Mas eu passei três anos da minha vida assim, é real. Não sei porque, acho que meu canal tomou strike na época, não monetizava, mas eu continuava gravando. Eu postava vídeo na época que a minha quebrada não tinha internet, entendeu? Então pra postar um vídeo demorava dois dias. Internet 300kbytes. Nossa, mano. E eu postava porque eu amava. Até hoje, se eu gravar um vídeo pra tu, pai, eu não preço em dinheiro nem hype. Eu penso, pô, minha galera vai curtir. No momento, você pensa no momento. Então, eu tenho um Telegram com 180 mil seguidores, que lá eu falo, mano, faça o que ama e monetize isso. Isso é uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso é monetizar o que ela ama, não é pensar o dinheiro em primeiro plano. Quando a gente pensa em dinheiro em primeiro plano, a gente tem atitudes que a gente vai ser cobrado. Sim, o dinheiro tem que ser consequência. E às vezes nem dá certo o projeto quando bota o dinheiro na frente, né, mano? Vários, pai. Então sempre fala isso. Nessa correria que eu tô hoje, eu convivo com diversas pessoas. Eu consigo olhar de pessoas que me tratam como um collab ou me tratam como pessoa. Normal. É normal. Sim. E hoje, eu faço... Deixa sempre, né, pai? Eu faço o que eu amo, né? Então se eu tô aqui hoje é pelo amor, não é pelo... Pô, esse cara vai me dar hype ou não, sei lá, tô. Eu faço o que eu amo, mano. E mais uma vez, eu sou fã da Condizila, sou fã do JP, sou fã do M10. Eu sou fã do funk, mano. É, agora a gente conhecendo você, até o tramo que você tá fazendo com a molecada, a gente ia ser fã também, pode ter certeza, mano. E até a energia boa que passa, né, mano? Sim, cara. E o pré-treino bateu, pai? Ah, vai tomar no cu essa porra aí. Pô, eu tô bêbado. Eu fui mijar ali, eu dei duas voltas na mesa. Nossa, eu tô bem louco. Dei duas voltas na mesa ali, ó. Eu bebi um champa sozinho, ó, pai. Aí, ó, abri o outro aí, pai. Ah, calma aí, deixa eu beber essa porra. Tem dois dedos aqui. Eu tô cura. E aí, ó, abri o outro.